Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente vai trazer um vídeozinho mais informativo para vocês. Vamos lá. Duas semanas atrás eu avisei a vocês que a gente ia conseguir postar vídeo só segunda, quarta e sexta. Porque eu tive alguns probleminhas e não consegui gravar vídeo todos os dias. Como eu já expliquei para vocês, eu no caso consigo gravar somente uma vez na semana. Então, devido a correria e algumas coisas que vem acontecendo, eu não estou conseguindo gravar vários vídeos para a gente poder postar ao longo da semana. Por exemplo, igual a gente estava fazendo aquele teste de vídeos diários. Então, dessa forma, eu estou passando aqui para avisar vocês que a gente vai trazer um vídeo dia sim e dia não. Por um tempo determinado, vamos colocar assim, não vai ser forever isso não. Mas por enquanto a gente vai trazer um vídeo dia sim, dia não, dia sim, dia não. E a gente vai fazendo assim, até eu conseguir me estabilizar e a gente conseguir gravar vídeos diariamente. E eu peço, pessoal, para vocês deixarem nos comentários aí sugestões de vídeos, o que vocês querem que eu traga para reagir aqui no canal. Que eu vou estar sempre vendo aqui, eu passo um pente fino assim, vejo o que dá, o que é bacana, as sugestões de vocês aí. E traga aqui para o canal para a gente poder reagir junto. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até!